Na aula de hoje, que será lecionada por mim, Alice, e pela Letícia, abordaremos sobre a introdução à genética e os seus conceitos básicos. Ela é uma ciência da biologia e tem como objetivo compreender a hereditariedade. A genética é o estudo do gênese da herança biológica ou hereditariedade, que é a transmissão de características genéticas de pais para filhos ao longo das gerações. E o que é esse tal de gênese? Ele é o segmento de molécula do nosso DNA, que é responsável pelas características que herdamos de nossos pais. A genética possui duas principais divisões, a genética clássica, na qual quem é o pai é o Gregor Mendel, e a genética moderna, na qual quem são os pais são Watson e Crick. Além dessas duas divisões, também existem outras genéticas, dentre as quais podemos citar a quantitativa, molecular, genética de populações, e evolutiva, e a genética do desenvolvimento. A genética quantitativa é responsável por estudar o impacto de múltiplos genes sobre o fenótipo. A genética molecular é responsável por estudar o DNA e sua composição na forma a qual ela se duplica. A genética de populações e evolutiva concentra sua atenção no comportamento dos genes no seio de uma população, de maneira que isso determina a evolução dos organismos, enquanto a genética de desenvolvimento sentem seus estudos na forma onde os genes controlam o desenvolvimento dos organismos. Mas como esses conceitos são avançados, deixaremos para outro momento. Agora falaremos de alguns conceitos básicos de genética, iniciando pela definição da cariótipo, que é um dos conceitos mais importantes da genética. O cariótipo é o estudo da constituição cromossômica dos seres vivos. Na espécie humana, há 46 cromossomos, ou seja, 23 pares, onde 22 pares são autossomos e há um par sexual. O cariótipo permite a análise das anomalias numéricas e estruturais dos cromossomos. Agora veremos os conceitos de características, que também é denominado como caráter, e de genótipo, de fenótipo, de cromossomos homólogos, de genes alelos, de homozigose e heterozigose e de alelo dominante. Característico ou caráter é qualquer aspecto de um indivíduo. Dentre os exemplos, podemos citar a cor da semente, cor do pelo dos animais, tipo sanguíneo, altura, daltonismo, nanismo e entre outros aspectos. O genótipo é a constituição gênica do indivíduo, ou seja, os genes que ele possui em suas células e que foram herdados de seus pais. Já o fenótipo são as características manifestadas por um indivíduo, dentre as quais podemos citar as características morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Porém, o fenótipo nem sempre é visível, há algumas exceções, como o tipo sanguíneo. Cromossomos homólogos são um par de cromossomos que apresentam genes para as mesmas características nas mesmas posições, sendo um de origem paterna e outro de origem materna. Os genes alelos ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos e determinam a mesma característica. Os conceitos de homozigose e heterozigose significam, respectivamente, alelos iguais e alelos diferentes. Segundo o conceito, o alelo dominante determina o mesmo fenótipo em homozigose ou em heterozigose. Já o alelo recessivo só se manifesta em homozigose. Viram só? Iremos realizar com vocês alguns exercícios de fixação. Meu Deus, eu não sei fazer isso não. Agora ferrou de vez. Será que vale nota? Calma, calma, calma. Sinto muito. Vocês vão ver que a genética pode ser bem divertida. Sabiam que é possível inferir as cores de flores de plantas que irão nascer de cruzamento entre as plantas parentais? Assim como a altura delas, o tamanho de semente? Podemos determinar quais as chances de um indivíduo, que ainda não nasceu, possuir calvície, a altura dele, o tipo de cabelo, qual será seu tipo sanguíneo, qual a probabilidade dele possuir a mesma doença que um dos seus pais, a cor dos olhos, a quantidade de pelos no corpo e muitas outras coisas. Com a genética, é possível vocês fazerem todos os cálculos de todas as infinitas possibilidades existentes para uma característica. Caso ela tenha essas possibilidades. Assim como os cálculos mirabolantes do doutor estranho de Marvel. Calma, fiquem tranquilos, não é tão difícil quanto parece. Albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, porém que possui mãe albina, qual a probabilidade de o filho do casal nascer albino? O albinismo é uma característica recessiva. Então, podemos concluir que os genes dessa característica que o indivíduo precisa portar para expressá-la são os genes azinho, azinho. Então, o rapaz que é albino terá os genes azinho, azinho. O exercício diz que o rapaz é albino, então sabemos que ele terá genes azinho, azinho. Agora, também sabemos que a menina não é albina, então os genes dela podem ser azão, azão, azinho. Mas como o enunciado diz que a mãe dela é albina, sabemos que pelo menos um gene do albinismo ela terá. Assim, os genes da menina são azão, azinho. Agora, do cruzamento dos genes do casal, teremos esses genes abaixo como resultado. Então, temos quatro eventos possíveis, mas queremos saber apenas a porcentagem ou probabilidade do esperado. Que é, será que o filho do casal pode nascer albino? Então, retomando que os genes do albinismo são azinho, azinho, a probabilidade do casal ter um filho com albinismo é de 50%. Bom, pessoal, por hoje é só. Agora é a hora de vocês irem para a próxima disciplina, sem se atrasarem. Espero que tenham entendido a aula sobre a introdução à genética e seus conceitos básicos. E o exercício de exemplo que tivemos. Iremos postar mais exemplos explicando no Classroom. E no final, há uma lista de exercícios para a próxima aula. Até a próxima, galera! Também agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula. Não se esqueçam dos exercícios, hein? E no final, não se esqueçam dos exercícios, hein?